Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero falar com vocês a respeito dos lápis e de suas graduações. Se você já teve essa dúvida de qual lápis comprar e se você precisa comprar todos os lápis, bom, você não precisa comprar todos os lápis, todas as graduações. E eu vou explicar nesse vídeo por quê. Se você ainda não se inscreveu, clica aí no botão de inscrever e também clique no sininho para receber as notificações, beleza? Então vamos lá. Existem graduações de lápis que vão desde 10H até 8B. E você também tem várias marcas no mercado. Você tem a Faber-Castell, por exemplo, que é esse aqui. Você tem Coin-O, que são esses alaranjados aqui. Você tem Stadler e por aí vai. O importante na hora de comprar o seu lápis é que ele seja de uma marca boa, como essas que eu citei. Porque são lápis específicos para esse propósito de desenho. E as graduações, o que quer dizer essa série de 10H, 8B? O que significa isso? Você tem do 10H até o HB, você tem os lápis que são mais duros, mais secos. Então, quando você faz o seu desenho, a linha fica bem clara. É bem difícil escrever com esses lápis. Você tem o HB, que é o intermediário entre a série H e a série B. E você tem dos lápis do 2B até o 8B, que são lápis macios. São lápis que você começa a desenhar e solta bastante grafite e o desenho fica bem escuro. Então, você não precisa comprar todos. Por quê? Porque você não vai precisar de um lápis que fique extremamente claro e nem de um lápis que fique com a tonalidade extremamente escura. Basta você comprar, selecionar alguns lápis no seu gosto e trabalhar a graduação de cada lápis. Que eu vou ensinar em um vídeo mais para frente. Você pode treinar luz e sombra para cada graduação. Você vai ter um alcance maior de graduações com poucos lápis. Ok? Então, por esse motivo, você não precisa comprar todos. Qual que eu sugiro que você compre? Se você está começando, eu sugiro os mesmos quando eu comecei, que me ajudaram bastante. É o que eu uso até hoje, com exceção do 6B, que eu comprei recentemente. Então, você começa com o HB. Esse é o HB. Está bem difícil de visualizar. Esse aqui é o 2B. Esse aqui é o 4B. E esse é o 6B. Eu comecei usando os lápis HB, 2B e 4B. Você consegue resultados muito bons apenas com esses três tipos de lápis. Também é importante falar que não é ideal que você utilize apenas um tipo de lápis. Se você utilizar só um lápis comum, daqueles que você encontra em qualquer papelaria, aquele lápis simples. Além dele ser mais frágil, a ponta quebrar mais fácil. Por mais que você trabalhe as diferentes graduações de sombra, você não vai conseguir atingir uma tonalidade muito escura quando for necessário e nem uma tonalidade muito clara. Então, é bom você ter pelo menos três tipos de lápis aí. E aí você vai conseguir fazer bem os seus desenhos. Ok? Bom, então agora eu vou mostrar para vocês qual a diferença dessas graduações no papel. Esse papel é um papel A4, mais fino. E aqui você tem aqui o HB. Quando você usa o HB, ele é bem claro. Porque ele já se aproxima do H, da série H. E aqui eu tenho o 4B, que é um pouco mais distante na graduação. Repara que ele já deixa mais escuro com mais facilidade. Ele é mais macio, mais confortável para escrever. E ele solta mais grafite. Vou tentar mostrar de mais perto. Não sei se é possível reparar, mas o que acontece é que o lápis, quanto mais macio, mais ele tende a deixar uma textura. Você pode ver os poros do papel. É como se ele não preenchesse totalmente as ondulações do papel. Então ele fica com essa textura que você pode utilizar também nos seus desenhos. Tem outros materiais que você pode aplicar por cima do lápis. E aí preencher melhor esses vazios. Quando você tem um papel mais grosso como esse, ao utilizar o mesmo lápis, a tendência é que você tenha mais vazios também. Bom pessoal, e para finalizar, eu gostaria de mostrar a diferença que dá quando você utiliza uma ou mais graduações. Nesse caso, esse desenho, eu utilizei apenas uma graduação. Eu não me lembro muito bem, porque já tem mais tempo. Mas acredito que tenha sido o 2B ou o HB, porque você pode reparar que o desenho está bem claro. Eu trabalhei as sombras, tem algumas sombras mais escuras, outras mais claras. Alguns pontos você pode ver essa diferença. Mas o desenho, no geral, ele fica mais chapado, porque ele não tem muita luz e sombra. Isso porque eu utilizei só um lápis, só um tipo de graduação. Dá mais trabalho também, porque você tem que ficar controlando o peso da sua mão. Bom pessoal, e esse é o segundo exemplo. Esse aqui eu já usei mais graduações, obviamente. Eu utilizei o 6B e você consegue ver até que o papel fica brilhando. Por conta dessa graduação mais macia, o lápis até brilha um pouco. Esse desenho já foi feito com mais graduações. Essa tonalidade bem escura eu atingi com o lápis 6B. E alguns pontos aqui, como a cor da pele e tudo, foram... Aí varia, né? De HB até o 4B. Ok? Então é isso pessoal. Se vocês curtiram esse vídeo, cliquem em gostei. Aconselho realmente a não comprar todos os lápis. Compre apenas aqueles que vão te dar, no mínimo, uma certa graduação legal. E trabalhe em cima de cada lápis, ok? Um grande abraço e até a próxima.